Vou cantar a música do Amado Batista O Boêmio Música Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito rolúvel Jamais pude Compreender sua luz E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Esta rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo Por esta flor Eu não sou o Boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a tua solidão E a tua solidão De ver você em você Se eu beijo Eu choro No mesmo instante No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó perigo Ó perigo amante E a tua solidão E a terceiro Eu sou eu E a tua solidão É a tua solidão E a tua solidão Amém.